Fala galera do canal, a gente está aqui em mais um vídeo dos colecionadores de ossos. Primeiro a gente gostaria muito de agradecer a todos aqueles apoiadores e os seguidores que estão fiéis com a gente desde o início do canal. E um agradecimento especial para o Esteban Vega, que tem feito as legendas em espanhol para vários dos vídeos do nosso canal. No vídeo de hoje a gente convidou de novo o Bruno Navarro, que ele está se especializando no estudo de saurópodes, que são aqueles dinossauros pescoçudos gigantes. A gente convidou ele de novo para falar sobre os titanossauros. Então já tem um vídeo do Bruno aqui no nosso canal, que é o vídeo dos saurópodes, e a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. E nesse vídeo de hoje ele vai falar especificamente sobre o Tapuiasauros macedói, ou apelidado jesuíno, que é o titanossauro brasileiro mais completo já encontrado, incluso um dos saurópodes titanossaurídeos mais completos encontrados no mundo. Então ele vai falar um pouco sobre algumas peculiaridades do Tapuiasauro e curiosidades também. Então só para lembrar, para aqueles que são mais desavisados de dinossauros, de paleontologia, não estão muito familiarizados, Os saurópodes são aqueles dinossauros clássicos, herbívoros, do pescoção, quadrúpedes e tudo mais. E os titanossauros foram um grupo de saurópodes mais tardios, que viveram então ao longo do período Cretáceo. Eles dominaram os ecossistemas ao longo do período Cretáceo. Olá, seguidores do canal Colecionadores de Ossos, tudo bem? Eu sou o Bruno Navarro, sou aluno de mestrado do Instituto de Biociências da USP, mas desenvolvo minha pesquisa aqui no Museu de Zoologia e vou ter o prazer de descrever o esqueleto pós-craniano do Tapuiasauro de Macedônia. Hoje eu vou apresentar para vocês um titanossauro brasileiro, que é muito importante por duas questões principalmente. A primeira é que é um material bastante completo, é o primeiro titanossauro do Brasil que se descobriu o crânio e é o crânio mais completo até o momento de um titanossauro. E a segunda razão é porque é um titanossauro bastante antigo e preenche lacunas no conhecimento da evolução desse grupo. Tanto é que na Argentina, onde é o país onde se tem mais titanossauros, não há titanossauros dessa idade. E apesar da idade do Tapuiasauro remontar o cretáceo inferior, em torno de 125 milhões de anos, ele já preserva algumas características, principalmente em suas vértebras, que o coloca junto aos titanossauros mais avançados, próximo dos titanossauros do final do cretáceo, em torno de 70, 80 milhões de anos. Além de preservar o seu crânio completo e regiões pouco amostradas, como o pé, o Tapuiasauro preserva também uma boa série de vértebras. Ele tem quase todas as vértebras do pescoço, tem também vértebras dorsais, como esta, e só não preservaram-se as caudais, mas outros elementos do esqueleto, como o membro anterior está completo, partes do segundo membro anterior e partes do membro posterior, também estão presentes. E aí, curtiram o que o Bruno falou? Se vocês querem saber mais sobre os saurópodes, também assistam o especial de saurópodes que também gravamos com o Bruno, a gente vai colocar o link na descrição, se vocês quiserem ver. A gente também gostaria muito de agradecer o apoio financeiro de todos aqueles que financiam por mês o nosso canal, como o Igor Lemos e o Hélio Calvalcante, e todos os outros que estão nessa listagem aí embaixo, que já contribuíram com o canal. Se você quiser contribuir para o nosso canal também, clique no link da descrição, e no final do vídeo aparece assim, como contribuir para o canal. E aí tem diversas maneiras que podem ser feitas, você pode doar para o canal, você pode ajudar com legenda, você pode comprar um livro, um jogo produzido pelo canal, e assim você ajuda a gente a continuar divulgando a ciência da paleontologia. Inclusive, pessoal, as legendas em português mesmo, a transcrição para o português é muito importante, para tentar tornar o canal mais inclusivo. Então, para os surdos que não podem acompanhar o som dos vídeos, quem puder fazer essa transcrição, então, por português, já vai estar ajudando demais a gente tornar o canal inclusivo. Obrigada de novo pela ajuda de vocês, e a gente se vê na próxima semana. E não deixem de dar o joinha e de clicar no sininho. E comenta aí, hein? Tchau. Tchau, tchau. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto